Esse vídeo é especial para você que gosta de charutos. Que tal fazer uma harmonização com um whisky Ardbeg e um charuto Coiba Maduro 5 Mágicos? Então, essa é uma das dicas que a gente vai passar para quem for com a gente na sexta rota do whisky, que acontece agora no final de setembro. A gente ainda tem vagas, vamos visitar a Ilha de Ayla, na Escócia, e depois vamos para Londres conhecer o Whisky Show, maior feira de whisky do mundo. Quer saber mais? Entra no nosso site www.rotaduisky.com.br e eu te vejo lá.